E também foi aprovado na Câmara dos Deputados o decreto que reduz os salários da presidenta Dilma Rousseff, do vice Michel Temer e dos ministros de Estado. A redução de 10% nos rendimentos é uma das iniciativas de ajuste fiscal do governo federal e deve economizar cerca de um milhão e meio de reais ao ano. Para começar a valer, a medida ainda precisa ser aprovada pelo Senado.